Essas imagens são da Avenida Prefeito Manuel Saluciano de Souza, no bairro da Conceição. Na noite que passou, um homem tentou roubar o celular de uma jovem de 21 anos que passava pelo local. FADS, de 36 anos, ainda agrediu a jovem que se recusou a entregar o celular. Ele só não contava que os moradores fossem entrar em cena. Diante dos gritos da vítima, cerca de 50 moradores imobilizaram o ladrão. E aí, ele passou a pedir socorro. Os moradores enfurecidos imobilizaram o acusado até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia. Depois da tentativa frustrada, o ladrão disse aos policiais que não vai mais voltar a cometer o delito na região. FADS já tinha vitimado uma adolescente de 12 anos no último domingo roubando uma bicicleta em Linhares. As ocorrências de pequenos furtos e roubos têm acontecido com frequência na cidade. Está fora do risco de morte o vaqueiro Jonas Ferreira da Silva, de 32 anos. Ele estava neste veículo Gol, que capotou diversas vezes na estrada que liga Linhares à localidade de Bagueira, nesta segunda-feira. Após um acidente, a vítima foi encontrada por guardas municipais que realizavam a patrulha rural naquela região. Ele foi socorrido por uma ambulância. Com a violência do acidente, Jonas foi lançado para fora do veículo. Aos guardas municipais, ele contou que perdeu o controle, saiu da estrada e capotou. O atendimento foi feito no hospital HGL. Jonas tinha escoriações pelo corpo e se queixava de fortes dores na cabeça e tórax. Já passa bem. Ainda está preso o pai da criança de um ano que foi detido porque tentava agredir a mulher dele. Só que o golpe acertou o bebê. O caso foi registrado no início da noite de domingo. O pai, tem 32 anos, estava no hospital HGL acompanhando o filho que tinha um corte na sobrancelha e um arranhão na boca provocado por um facão. De acordo com a polícia militar, o pai ficou com raiva da esposa porque ela não havia feito um suco para ele. O acusado se apossou de um facão e desferiu o golpe da mulher. Errou. Ao invés de atingir a genitora, uma jovem de 22 anos acabou acertando a criança. O caso foi registrado em uma fazenda de povoação. A criança passa bem e, de acordo com o Conselho Tutelar, já está sob os cuidados da mãe. O pai está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Na localidade de Perobas, interior de Linhares, a Polícia Ambiental autuou o produtor rural JABZ sob acusação de desmatamento. Denúncia anônima revelou que o produtor desmatou e incendiou uma área de vegetação nativa sem autorização dos órgãos ambientais. No ato da autuação, JABZ confessou aos militares que registraram a ocorrência que não possui licença ambiental para realizar as intervenções. Foram consumidos mais de 5 hectares de vegetação. Vários pedaços de madeira nativa também foram encontrados. Por esse crime, o produtor pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia.